Eu vou agora acionar ao vivo a repórter Gorete Santos, porque nós estamos em um período de chuva, está chegando o período de chuvas aqui na cidade de Teresina, e a Prefeitura está criando uma equipe de trabalho especializada para acompanhar principalmente as áreas de risco e evitar que as famílias sejam atingidas com efeitos catastróficos eventuais dessas chuvas. Aqui está ela, Gorete, para trazer as informações no Jornal do Piauí. Mais uma vez, boa tarde para você, Gorete. Boa tarde mais uma vez, Joelson, a você e a todos. Olha, no início deste ano, nós tínhamos aqui em Teresina mais de 50 áreas de risco mapeadas pela Prefeitura. E aí esse trabalho agora deve ser de forma mais intensa, articulado. Várias secretarias, a exemplo da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, a SINCASP, Defesa Civil também, as superintendências de administração descentralizadas e também a Secretaria de Habitação. Todas trabalhando junto para dar um suporte a famílias que vivem nessa área e que possivelmente possam passar por problemas em função das fortes chuvas que devem vir agora, neste período. A gente vai conversar, portanto, agora com o secretário da SINCASP, Alain Cavalcante, trazendo mais informações para a gente de como deve ser desenvolvido esse trabalho. Ainda está no processo de articulação, de formação dessa equipe. Já alguma ação programada, alguma coisa mais definida? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Dizer que essa é uma determinação do nosso prefeito, doutor Pessoa, que a gente trabalhe de forma integrada e articulada com as demais secretarias. E assim, cumprindo a determinação do prefeito, a gente, semana passada, já começamos a nos reunir, juntamente com a Defesa Civil, com as Saades e também com a Sendu, para montarmos estratégias, para tentarmos aí nos prevenir a futuras catástrofes, a futuras situações de calamidade, de enchente, de alagamento. Torcemos para que isso não aconteça, mas é preciso que nós, enquanto poder público, possamos estar atentos a possíveis situações que poderão acontecer. E para a gente não ser pega de surpresa, a gente já está aí trabalhando e se articulando para que, se acontecer, a gente está preparado para atender a população. Já uma atualização dessas áreas de risco? A gente tem uma reunião agora, na segunda-feira, para estar atualizando esses dados, para estar trazendo esses dados para o comitê, para a gente, a partir da atualização desses dados, poder montarmos estratégias em cima dessas áreas de risco, que estão aí na iminência ou não de acontecer algo. Primeiro passo, seria o quê? Tentar remover essas famílias que estão em uma situação mais vulnerável, estão em um local onde representam um risco maior? Essa remoção das famílias não é algo fácil, porque a família geralmente se apega ali à sua casa, se apega ao imóvel, se apega ali à área onde mora. Então, às vezes, mesmo estando em uma área de risco, mesmo estando ali na situação de iminência, ela não quer sair. Por isso, a gente está envolvendo também a Sendu, para que, se for o caso, retirar essas pessoas daquele local e poder estar levando para algum outro lugar. Se caso a gente não consiga ter já uma habitação para essas pessoas, a gente tem aqui na Sem Casas, para um aluguel social, aluguel solidário, que a gente pode estar viabilizando para essa família que, por um acaso, esteja aí morando em uma área de risco. O secretário já houve um levantamento para contabilizar, catalogar, por exemplo, possíveis famílias que, no início do ano, tiveram que sair das suas casas e ainda se encontram nessa situação? Você já tem esse diagnóstico da situação? As saares, me parece que já possuem esses dados, inclusive esses dados por bairro, por zona, por setor. Eu, enquanto da Sem Casas, não tenho como dizer isso agora. Mas, na segunda-feira, com esse levantamento, com essa reunião que nós teremos, eu vou ter esses dados com mais precisão. Famílias que, de repente, se sentirem ameaçadas no local onde estão, nesse momento, também já podem se antecipar, entrar em contato com esse comitê? Interessantíssimo isso. As famílias que, por um acaso, já estejam passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de vulnerabilidade, alguma situação de risco, podem, sim, procurar os CRAIs, podem se procurar as saares, para estarem aí se prevenindo, né, numa possível situação de catástrofe ou de calamidade. Interessante que a pessoa, a família, possa estar procurando o CRAIs ou as saares para participarem, para os CRAIs e as saares, dessa situação que poderão estar vivendo. Quero agradecer, então, secretário da CINCAS, pela Ancavalcante, pelas informações trestadas, trazendo... O Joelson tem uma pergunta, pois não, Joelson? Na verdade, aproveitando essa última fala do secretário, é a respeito, Goretti, de uma coisa que muitas famílias não estão se dando conta. Eu queria saber se ajuda num momento como esse, que é a história do CAD único. O cadastro único que serve para triar a família, se recebe em Bolsa Família, se recebe Vale Gás, se recebe benefícios. Até que ponto esse tipo de cadastro feito nos CRAIs podem ajudar a Prefeitura na triagem de famílias mais necessitadas? Importantíssimo, Joel, essa sua colocação, essa sua pergunta, falando na questão do CAD único. Importante destacar que o CAD único é de responsabilidade do CRAIs. Apenas o CRAIs tem esse requisito legal de estar recebendo essa pessoa, essa família, a população, estar atualizando ou cadastrando mesmo a família ou a pessoa no CAD único. E, através do CAD único, a gente vai poder elaborar aí um perfil de atendimento para a pessoa. Às vezes, a pessoa pode não ter o perfil para receber o Auxílio Brasil, mas pode ter o perfil para receber uma cesta básica. Às vezes, pode ter o perfil para receber uma cesta básica, mas tem o perfil para receber um kit de natalidade e assim por diante. Então, temos inúmeros benefícios que podem ser ofertados para a população através do CAD único. Dizer, Joel, que o prefeito da tua pessoa determinou que nós reformássemos os CRAIs que estavam aí ao longo do tempo defasados e sucateados. E dos 19 CRAIs que nós temos hoje na cidade, 8 já estão reformados para melhor atender essa população, melhor atender o usuário que nos procura. Inclusive, manhã e tarde, atendimento dos CRAIs, manhã e tarde, de 8 às 17 da tarde. Justamente para que a gente possa estar aí atendendo essa demanda do CAD único também. Secretário Elanca Vaucante, muito obrigada pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Joelso.